Eu sou só, sei que sou frágil Choro em frente ao espelho Eu penso em tudo que eu repreter A minha quebrada vira em referência Conduz a minha vida, mantive a essência Feita, banca, baixa, gorda, nada Fora do padrão da mídia Landa de verdade, treino que Tem celulite e estria Mas se eu quiser ser solteira Só de rolê com as minhas parceiras Usando os nós pra divertir meu dia Se é povo, vai falar que eu sou batia Vou colocar meu vestido colado Minha mãe me saia com meu salto alto Mas se eu quiser vou com roupa de macho Meu corpo, minha régua, eu mesmo faço A minha vida já faço Falando pra minha pele por aí, sem maquina Dentro, frente, no cabelo e já o velho do ar Faço o que eu quiser, digo tio naquele salto Nos quais se sentem bem, eu faço a doceque e sufragio Mas não se luta no meu carro Não tenho cor, mas mato o braço Depois eu meto o louco e faço Afinal, eu só sou o ceque e sufragio Feito... Eu sei...